Oi, gente linda! Ai, olhei eu! Cenários novos, explorando meu closet, tipo minha coisa de bolsas aqui atrás. Clara tá muito orgulhosa porque eu acho que eu tô gravando esse vídeo em 4K. Eu acho que eu tô... Eu acho que eu sou a Luciana pra gravar em 4K. Espero que sim. Mas enfim, tô com a câmera boa, com o foco fundo, chiquera e me conta se vocês gostam desses vídeos assim que eu quero fazer mais, tá bom? Bom, o que é o vídeo de hoje? O vídeo de hoje é uma retrospectiva dos meus looks de 2020. É uma análise do meu estilo, análise das tendências que eu usei esse ano. Porque eu vou fazer o seguinte, vou pegar um look, um look, digamos assim, principal, que mais representa cada mês do meu ano. Então, janeiro, julho de março, não, não. E vou mostrar pra vocês e comentar com vocês. É, eu acho que desde o ano passado eu venho aí numa transição de estilo porque o que aconteceu foi que no início de 2019 eu saí da faculdade, né, gente? E quando a gente sai da faculdade, quando tem mudanças maiores na nossa vida, sabe? Tipo, mudanças na nossa rotina, no dia a dia, isso acaba sendo refletido no nosso estilo. Então, ano passado eu fiz algumas mudanças e eu acho que esse ano eu tô consolidando essas mudanças, sabe? Esse ano eu tive uma fase assim mais colorida e tal, depois eu fui entendendo que não era exatamente isso que eu gostava. E na verdade são fases, não tem nada de certo ou errado, né, gente? Porque eu acho que a gente tem fase na vida, fase que a gente tá gostando mais disso, fase que a gente tá gostando menos disso. E tudo é válido, entendeu? A gente vai vendo e vai aprendendo e mudando com o tempo. Enfim, eu acho isso muito legal. Como a moda, ela realmente faz parte da nossa vida e ela vai mudando, o nosso estilo vai mudando com o tempo. Então, eu achei legal fazer essa retrospectiva. Eu vi esse vídeo, inclusive, nesse formato, no canal da IA. A IA, ela é uma influenciadora, ela tem Instagram, YouTube, eu acompanho ela nos dois, eu adoro. Inclusive, vou deixar o vídeo dela linkado aqui no box, caso vocês queiram ver também, tá bom? Então, o primeiro look, gente, peguei do dia 28 de janeiro. Porque, assim, no início de janeiro só tem um biquíni, né? Então, eu peguei esse look dia 28 de janeiro. Como eu falei pra vocês, eu tava numa fase mais colorida, apesar de que esse look nem é tão colorido assim. Ele é colorido, porque ele tem essa calça rosa. Só que eu combinei com uma t-shirt branca, né? A t-shirt branca, ela tem ali uns coloridinhos, mas não é tanto assim. Esse look, ele tem uma estrutura, que é uma coisa que eu faço muito. E é uma das coisas que eu mais gosto, é um dos meus pilares de estilo, digamos assim. É o que eu mais faço, que é combinar uma peça super arrumada com uma peça não tanto arrumada, sabe? Uma peça mais espojada. Essa calça, ela é uma calça de alfaiataria. Tem um corte alfaiataria bem bonito, assim, bem arrumado. Ela é de linho também, que é um tecido bem nobre, digamos assim. Ela tem esses botões dourados, que também são coisas que dão aquela engrandecida produção. Mas aí eu combinei com uma t-shirt, uma t-shirt bem espojada. Esse high-low, que a gente fala, é uma coisa que eu faço muito. E é uma coisa que eu acho que nunca vou, nunca vai deixar de ser de mim, assim. Que é uma coisa que eu gosto muito. É, tô com esse mule, que ele é lindo. Eu amo esse mule, eu só não uso tanto, porque ele tem salto fino. E aí, no dia a dia, às vezes, eu não é tão... Ele é confortável, mas como ele é fino, às vezes, por andar na rua e tal. Enfim, meio complexo. Mas eu adoro esse sapato, que é uma minha bolsinha branca. Esse é um look que fez bastante sucesso também com vocês lá no Instagram. Eu adoro essa calça, eu adoro esse mix. E eu achei que essa produção, assim, ficou perfeita. Bom, o segundo look, dia 16 de fevereiro. Esse aqui eu estava indo almoçar no domingo. Esse aqui é um look bem colorido. Porque eu tô com uma bermuda de um tom e um top de outro tom. Eu acho que esse look, eu gosto bastante. Eu olho pra ele e acho que talvez eu ainda usaria esse verão. Porque, apesar dele ser bastante colorido, são cores que eu gosto bastante. Eu gosto bastante desse amarelo aqui. E gosto bastante do vermelho. Eu não gostava de vermelho antes, gente. Eu fui entendendo que eu gosto do vermelho com o tempo também, sabia? Mas como são peças curtas, tipo assim, não é uma calça comprida, não é um blusão comprido. Apesar de ser colorido, não fica demais, ao meu ver, assim, sabe? E é uma combinação que eu acho que ficou perfeita. Porque o top, ele tinha tons ali nas florzinhas, ele tinha tons amarelos. Então, eu gosto bastante. Ainda tava super animada com essa questão dos looks coloridos. Eu tô com esse mule também. Isso aqui não é um mule aberto, né? De saltinho dourado da Amaro. Gente, eu usei tanto. Inclusive, eu tô com a bolsa. Essa bolsa forte que eu também usei muito. Bermuda, eu sei que é uma coisa que vocês não curtem. Algumas de vocês não curtem tanto. Mas é uma coisa que eu gosto bastante. Já apareceu por aqui e é bem contraditório, assim. Mas, enfim. A bermuda de alfaiataria. Alfaiataria é uma coisa, assim, constante também na minha vida. Esse top faixa também é uma coisa que eu amo. Então, enfim. Ainda tava aqui no mude colorida. Ainda tava curtindo muito essa face. Bom, depois nós vamos pra 8 de março, gente. Esse look também é um look de domingo. Gente, tem muito look de domingo no meu Instagram. Esse look, ele é uma saia. Essa daqui é uma saia tipo de um veludinho com hotelê, assim. Mas ela não é muito quente. É a mesma bolsa, uma rasteirinha dourada e a camiseta tie-dye. Gente, peguei esse look porque é o seguinte. Com essa camiseta, eu paguei língua, dizendo que eu não ia usar tie-dye. E depois fui lá e comprei. É, tie-dye foi uma tendência que explodiu. Todo mundo usou horrores. Eu não usei horrores, porque eu acho que eu tenho uma ou duas coisas só de tie-dye. Mas essa blusa aqui, o tie-dye, esses tons eram tons meio pastéis. Talvez na foto ela seja mais viva do que é na vida real. Eu lembro que eu gostei bastante. Gente, vocês veem que ainda tem essa questão do... essa saia com esse cinto. Talvez com uma cara um pouco mais arrumada. Junto com a shirt tie-dye, que é mais esponjada. Então vocês veem que isso se mantém. E eu peguei muito esse look, porque eu queria falar desse cinto. Gente, eu usei tanto esse cinto. E acho que foi mais ou menos nesse mês que eu descobri os cintos dourados. E aí eu descobri dois cintos dourados da minha mãe. Que basicamente eu passei a usar em todos os meus looks a seguir. Eu não peguei muitos looks usando esse cinto, porque eu queria falar sobre outras coisas também. Mas eu usei muito, assim como eu usei muito essa rasteira dourada. Essa rasteira dourada agora eu até já dei, né? Já passei pra frente. Porque eu usei tanto, tanto, tanto que o Janet passei pra frente. E a bolsinha, gente. A bolsinha off-white. Vocês vão ver a constância esse ano de eu usando acessórios tipo sapato e tal. Bolsa dourada, acessório dourado. Ou off-white. Esses dois, assim. Antes eu usava só preto. Os acessórios todos que eu usava eram pretos. E aí com essa onda do colorido, eu comecei a usar acessórios dourados. Que eu achei que era o que mais combinava comigo. Eu tenho alguns looks com acessórios brancos. Mas o dourado foi o que mais eu achei que ornou comigo. Que eu mais usei esse ano. Pra corroborar com o que eu acabei de dizer. 23 de abril eu postei esse look. Aqui já estávamos em isolamento. Porque aquele inicinho de março eu tava recém começando o isolamento aqui no Rio Grande do Sul. Eu tô com acessórios dourados. Não dá pra ver. Mas eu tô com um mocassinho dourado. Então, é como eu falei pra vocês. Sério, foi uma constância na minha vida. Mocassinho dourado, bolsa e tal. Acessórios dourados. E tirar um pouco o preto, sabe? Pra deixar os looks um pouco mais leves. Eu acho que acessórios pretos eu gosto. Uso muito até hoje. Mas quando a gente troca pelo dourado, eu acho que deixa um pouco... Ou dourado, ou off-white, ou branquinho. Enfim, deixa os looks mais leves. E foi o que eu comecei a fazer. Aqui, já tava acontecendo no isolamento há um tempo, né? Que dia é isso. É, 23 de abril, eu já tava fazendo... Eu ia fazer daqui a pouco dois meses de isolamento. E aqui, eu justamente tava encontrando um meio termo entre me arrumar pra ficar em casa ou não me arrumar, produtividade, moda, looks no Instagram. Então, é uma coisa meio complicada. Que vocês sabem, quem vai acompanhar lá no Instagram, sabe que eu não posto look de mentirinha. Tipo, eu não posto look. Ah, fingi que usei esse look pra falar pra você no Instagram. Não, eu só posto looks que eu uso de verdade. E eu sou uma pessoa muito vaidosa. Sou uma pessoa que gosta de me vestir. Sou uma pessoa que gosta de me vestir diariamente. Só que, às vezes, nesse isolamento, óbvio que a gente tinha momentos que a gente não tava tão afim de se vestir. Então, eu tava querendo... Eu tava procurando ali um meio termo, sabe? E aí, também foi por isso que esse foi um ano que eu comecei a prestar mais ainda atenção em tecidos, gente. Em tecidos gostosos, em modelagens boas. Acabei ficando mais crítica. Porque, como eram looks que eu ia usar pra ficar em casa, eles tinham que ser mais confortáveis ainda do que o normal. Então, esse ano foi... Isso foi uma das coisas que aconteceu. Essa blusa aqui, foi uma que eu comprei. E eu amei ter comprado, porque, assim, eu usava sem sutil por baixo. E eu gostava muito dessa blusa. Claro, eu usava em casa. Ela é bem aberta, assim. Mas eu me sentia super confortável com ela em casa. Então, é uma blusa que ela é bonita. Ela tem um toque, obviamente, de sensualidade. Mas, ao mesmo tempo, é muito confortável. Então, como eu disse, eu estava procurando esse meu caminho para o meio termo, sabe? Outra coisa desse look é esse colar de corrente dourada. Gente, o que eu usei. Isso aqui foi uma modinha bem passageira. Tipo assim, eu passei três meses, dois meses usando muito. Tipo, todos os looks que eu queria fazer, eu botava esse colar. Sério. Ainda bem que eu comprei de bijuteria. Não comprei nada caro. Não lembro quanto foi, mas acho que foi uns 40 reais esse negócio. Logo, eu até tenho ainda aí. Mas ainda já está um pouquinho mais feio, assim. Porque é uma bijuteria esse acessório. Mas eu usei muito. Muito, muito, muito. Próximo look, 12 de maio. Esse... Essa, gente. Esse look eu peguei porque ele foi, assim... Não é que importante. Mas, assim, foi o primeiro dia que eu saí de casa do isolamento, assim. E que eu botei um look. E fotografei o look. Tipo, esse aqui eu saí de casa por umas duas horas. Eu tive que resolver alguma coisa de trabalho que eu não lembro exatamente o que foi. Já estava friozinho. Eu já tinha cortado a franja. E aí eu fotografei esse look que eu gostei muito. Primeiro look com máscara. Depois vocês vão ver que a maioria das fotos que eu fiz depois eu fiz sem máscara. Porque hoje em dia, eu e a minha irmã, geralmente, que é quem tira foto pra mim. Ou eu e o meu namorado. A gente vai pra algum lugar mais isolado. Eu tiro rapidinho a máscara, faço a foto, boto na bolsa. E depois boto a máscara de volta. Então, esse é o primeiro look com máscara. Eu tô com a Saman Jeans branca. Que eu comprei em Brechó. Eu amo essa Saman Jeans. Um cinto ali que ele é de animal print. Minha bolsinha é Chanel. E o resto tudo... Ah, o resto é tudo preto com o meu colar dourado. Se vocês terem zoom, vocês vão ver que aquele colar está ali presente. Porque eu realmente... Esse colar, ele foi onipresente durante alguns meses. Esse aqui foi um look que eu tava começando a voltar um pouco pra minha zona de conforto. Claro que já tava ficando inverno, né? Quando vai ficando inverno, acaba ficando mais difícil ainda a gente ser mais colorida. E é que eu comecei a... Estava mais na minha zona de conforto, sabe? Preto e branco, bota de saltinho grosso. Que são looks que eu costumo usar. É um look que, tipo assim, é capaz de ano que vem eu usar de novo e de novo e de novo. Porque são looks assim... É um look que eu gosto bastante. Ah, eu adoro. Próximo look. Esse look eu passei no dia 15 de junho. Mas eu usei no dia dos namorados, 12 de junho. É, não aparece de corpo inteiro, mas eu tô com essa minha calça de vinil. Um tricôzinho de mangas bufantes. Botei essa tiara. Vocês viram, né? Tem que ser ruim comigo. E eu tava, se eu não tô enganada, tava com um mocacinho preto que é super confortável, assim. É, esse aqui é mais um daqueles. Estava aprendendo a manter o meu estilo ainda dentro de casa, dentro da pandemia. Então, como eu sou uma pessoa que gosta de me arrumar, eu gosto de ter ali um nível de sensualidade nos meus looks. É, eu gosto de estar arrumada, bem arrumada e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto de estar confortável. Então, esse foi mais um look que foi muito bom, assim, dentro do que eu tava querendo. Porque essa calça, gente, eu sei que ela parece desconfortável. Mas ela é muito confortável. Ela é a peluciadinha por dentro. Então, assim, claro, agora que tá no calor do capeta, eu não consigo nem pensar em usar uma calça dessas. Mas no inverno ela é perfeita, porque ela desliza no corpo, ela entra, que é uma maravilha. Fica super confortável, que é a peluciadinha por dentro. Então, ela é super quentinha. Esse tricô é um tricô de mangas bufantes, que foi uma coisa que eu também usei muito esse inverno. Então, por isso, eu também queria trazer pra vocês essa tiara, gente, que é dessa tiara mais bufante. Não é bufante, mas volumosa, assim, também foi uma coisa que se usou muito esse ano. E eu comprei duas ou três, mas eu só usei essa preta. Mas eu usei essa preta, gente. Eu usei bastante. E é uma coisa que eu gosto bastante. E eu tava com uma caçinha no pé, que foi uma coisa confortável, assim. Então, eu acho que esse look também foi um look bem acertado no quesito conforto, estilo, sensualidade. Porque eu acho que a calça traz um pouco dessa sensualidade, mas ao mesmo tempo, o tricôzinho, ele é confortável e tal. Então, esse foi o look de junho. Aí, gente, a gente vai pro próximo look, que é um look do dia 7 de julho. Esse look... Por que eu peguei esse look? Porque ele é um look básico. Esse look eu tava indo pra terapia, então, né, foi a época que a gente começou a dar uma leve aberturinha, digamos assim. A gente começou a abrir um pouco mais, eu pelo menos, né, o meu isolamento. Por que eu peguei? Porque nessa época eu descobri o branco. Gente... Seguinte, eu ganhei esse tricô da Daiane, que é uma das minhas parceiras, assim, que foi uma parceira... Uma parceira aí que eu comecei esse ano e a gente segue. E é uma parceira que funciona muito bem, eu sou apaixonada. Uma das melhores coisas que aconteceu comigo esse ano, inclusive. E aí, na primeira ação que a gente fez, eles pediram pra eu divulgar esse tricô. Perguntaram se eu gostava e tal. Eu falei, não, sim, eu gosto, vou divulgar. Gente, o tricô chegou pra mim e eu não conseguia tirar ele do corpo. Tanto que depois eu tenho desse igual, o branco, o azul, o verde e o rosê. O tricô. Porque eu gostei muito dessa modelagem e eu gostei muito, principalmente, do branco. Mas é uma modelagem de tricô que ela é básica, mas ao mesmo tempo ela é mais larguinha, espojada. Nossa, assim, ó. Ela tem golinha, mas não é demais, não é desconfortável. Então, assim, eu amei esse tricô. O punho, por mais que a bola seja larguinha, o punho é justinho. Então, é uma coisa que pra mim faz bastante diferença. Eu não gosto quando é largo até a manga, assim. Quer dizer, a não ser que seja manga ampla, que esse seja o intuito. Mas, de maneira geral, eu prefiro que seja justinho. Mas, além de eu ter gostado muito dessa modelagem, eu comecei a usar, principalmente, esse branco. E, gente, esse tricô branco, ele combinava com tudo que eu via, tudo que eu testava, ficava maravilhoso. E daí, eu comecei a estender isso pra... Gente, é o branco. Por que eu não uso tanto branco? Gosto tanto de branco. E a partir daí, gente... Se vocês forem olhar no meu Instagram, a quantidade de look com blusa branca, com branco, sapato branco, tudo branco, no meu Instagram tem muito. Porque eu meio que descobri o branco nesse momento e eu não parei mais de usar. Por que foi o branco pra mim, eu acho? O branco foi um pouco a libertação do preto. Porque, por mais que eu ainda acho que eu sou uma pessoa um pouco base pra cores, não tanto, mas um pouco ainda básica pras cores, às vezes o preto é um pouco chato. Então, o branco é perfeito, porque ele chama a atenção, ele é branco. Mas ele ainda é neutro. Não sei explicar, gente. Eu sei que eu me apaixonei. Então, eu ainda tô com um sapato branco aqui e nesse look eu botei a bolsa preta, mas, enfim... Amei, amei, amei esse look. Ah, inclusive eu peguei esse look aqui também, que é ainda de julho, que eu tô com outro turicô, que é da mesma modelagem e tal, que é o azul, pra vocês verem o quanto que eu sei. Tem muitos, depois tem um verde no meu vídeo, tem muitos no meu vídeo, assim... Enfim, aí o próximo look, 3 de agosto. Esse aqui também é um look que não aparece de corpo inteiro, mas basicamente tava com calça jeans e um tênis branco pra baixo. Bom, eu já tinha falado pra vocês que eu tinha descoberto o branco esse ano, né? Que eu comecei a usar branco, 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 branco. Principalmente branco jeans. Branco jeans, branco jeans, branco jeans. E aí, com isso, eu descobri os acessórios. Eu sempre gostei de usar acessórios, eu nunca fiz looks sem acessórios, assim, tipo... Só que eu sempre usava os mesmos acessórios. Eu tenho alguns acessórios de ouro, que foram que eu fui guardando, comprando ao longo do tempo, ganhando de presente, enfim... E eu sempre usava os mesmos acessórios. Quem me acompanha aqui há um tempo atrás sabe que eu usava três colares, sempre a mesma coisa. Esses dois anéis, enfim... E aí, eu comecei, gente, mas por quê? Tem tantas opções maravilhosas. E aí, eu comecei a comprar acessórios, gente. E aí, eu fiquei enlouquecida. Então, eu usava sempre roupas brancas com um monte de acessórios. Aí, passei pra essa vibe. E eu ainda tô nessa vibe. Tipo assim, ó... Eu tô com esse brinco agora, que é mais diferente. Então, eu não tô com nenhum colar, porque eu achei que com essa blusa não combinava. Mas eu tô agora a louca dos acessórios. Tudo louca. Me emperequetar. Entendeu? Daí, gente, chegou setembro. Setembro. Eu separei esse look, que é com o vestido de Dachene. Setembro começou a louca dos vestidos. Eu sempre amei vestido. Só que eu não sei por quê. Em algum momento, eu parei um pouco de usar. É que eu acho que eu comecei muito nessa vibe de calça, jaffaia, tari, t-shirt. E eu usei tanto isso durante tanto tempo, que eu acabei esquecendo os meus vestidos. E aí, esse ano, quando começou também essa moda dos vestidos, eu comecei a lembrar o quanto eu gostava de usar vestido. O quanto é fácil, porque é uma peça só, eu me sinto confortável. O vestido é mais fácil de comprar pra mim, que geralmente as modelagens ficam melhores, assim, em mim, sabe? Porque vocês sabem, eu tenho alguma dificuldade dependendo com calça, parte de baixo, enfim. Vestido é uma coisa que funciona super bem. E daí eu falei, tá, eu quero voltar a usar vestido. Aí eu olhei pra mim, mas eu quase não tinha vestido. Porque eu não tava usando praticamente vestido nos últimos anos. Na verdade, o que tinha era aqueles meus vestidos justos, pretos, só. Não tinha nenhum outro tipo de vestido, sabe? Aí, na cheia, eu comprei dois vestidos. Um deles foi esse aqui, que é um vestido dessa estampa, estampa preta e branca. É uma estampa que ela não é muito grande. Isso é uma coisa, é um fato sobre mim. Eu não gosto de estampas muito grandes, sabe? Eu gosto de estampas um pouco menores. Esse aqui é um look que eu tô usando um vestido que ele é um pouco mais romântico, um pouco mais rodado. Mas eu tô usando com jaqueta de couro e coturno. Pra dar essa quebrada, que é aquele high-low que eu falei, desde o início eu costumo fazer. E aí, gente, como eu disse, setembro foi o mês que eu voltei a usar vestidos, tá? Tudo eu comecei a usar, gente, depois de julho, né? O branco, os acessórios, os vestidos, eles continuam até hoje. Aí, gente, outubro. Outubro eu separei esse look aqui, que é um look com essa minha pantalona. Vou falar pra vocês que esse não é o meu look preferido com essa pantalona. Eu fiz outros mais legais. Mas esse mês eu comprei essa pantalona jeans. E eu fiquei enlouquecida. Porque aí eu sempre gostei bastante de pantalona, mas era uma coisa que não tava tão em alta antes. Então não era uma coisa tão fácil de encontrar. E às vezes a gente encontrava com modelagens não tão legais. Então, e agora voltou. A pantalona é uma coisa que tá super em alta agora. Então agora tem muitas opções mais fáceis de encontrar. Aí, eu comprei essa pantalona jeans. Eu nem... Tem gente que chama wide leg, né? Mas é que essa minha aqui eu acho que não caracteriza uma wide leg. Por isso que eu não tô falando pra vocês. Porque o wide leg, geralmente, ela é um pouco bem justinha, assim, na parte de cima. Não tem essa parte do cinto e tal. Essa minha, ela fica um pouquinho mais soltinha ainda na parte de cima, sabe? Enfim, esse foi o mês que eu comprei essa pantalona jeans. Fiquei enlouquecida por pantalona... Tanto pantalona quanto pantalona jeans. Eu usei muito essa calça, gente. Deu uma hora e falei, não, vou parar um pouco de usar. Porque as pessoas no meu estômago não devem mais me aguentar ver usando essa calça. Look 5 de novembro. Esse é um look de uma publicidade. Que eu fiz essa publicidade com a C&A. Eles me falaram, Cacá, vai escolher um look pra tu usar. E aí eu falei, vai escolher esse aqui. Esse look também é um look que tem me representado muito. Falei pra vocês que eu comecei a usar muito branco e jeans. Então, esse é um look branco e jeans. E aí, nessa compra da C&A, eu fiz essa compra dessa sandália que ela tem. Eu vou ver se eu mostro pra vocês. Peraí, eu vou pegar pra mostrar. Esse aqui, ó, é um tipo de sandália que tá em alta desde o ano passado, assim. Que ele tem as tiras finas. Esse estilo de salto, bem anos 90, assim. Bico quadrado e tal. Esse negócio que pega aqui no meio do dedo. Então, é, eu comprei essa sandália e eu amei. Sério, eu amei. Tanto essa sandália, esse formato, quanto esse tom. Esse tom de caramelo, gente, era um tom que eu simplesmente não usava. Porque ele é um tom muito perto do marrom. E marrom, eu sempre achei uma coisa difícil, porque marrom não é que é em preto. Preto tem um tom de preto, basicamente, é isso. Marrom, não. Marrom tem muitas nuances. Então, eu lembro que quando eu era mais nova, eu tentava usar marrom. Só que eu tinha algumas peças marrons e eu achava que os marrons não combinavam entre si. Então, eu tinha muita dificuldade de usar. Então, eu criei uma negação com marrom. E eu nunca usava. E esse aqui, ele é quase marrom. Ele é um caramelo, mas ele é quase marrom. E eu não tinha peças nesse tom. Não sei porquê. Não sei porquê. Porque esse é um tom que, tipo, fica bem parecido com o meu tom de pele, ó. Dá uma desaparecidinha, digamos assim. E combina com muita coisa. Eu comprei tanto esse salto nesse dia, quanto essa bolsinha. Porque essa bolsinha, ela tem o mesmo tom. Essa bolsinha não foi a que eu mais amei. Porque o estilo, ela é muito pequena. Então, eu acabo que eu não consigo botar tudo que eu preciso no meu dia a dia. Então, eu acabo não usando muito no meu dia a dia essa bolsa. Mas esse tom, eu gostei muito de ter usado. Essa sandália também. E como eu falei, continuava no jeans e branco, né? Que é uma coisa que eu comecei e sigo até hoje. Então, essa make foi a descoberta de novembro. E aí, nós vamos para o último look, gente. Esse último look, esse último look, eu postei no dia 6 de dezembro. Faz pouquinho tempo. E ele é um look muito básico. Eu quero fazer uma menção honrosa aqui pra essa bolsa. E essa bolsa, ela apareceu em, sei lá, 60% dos meus looks do ano. Sério, eu usei muito essa bolsa. Mas agora, dezembro, basicamente, eu descobri... Tô voltando pras minhas raízes do preto e branco. Eu tô usando muito preto e branco nos últimos dias. Além de estar usando muito jeans e branco também. Esse aqui é um jeans escuro. Ele não chega a ser bem preto, assim, mas é um jeans meio cinza. Então, é jeans e branco. Camisa também, uma coisa que eu... Nossa, gente, eu não usei tanto esse ano. Mas aí, eu voltei a usar agora no final do ano. E eu pensei, nossa, é por isso que eu voltei a usar. Porque eu gosto muito. Eu gosto muito de camisa. Essa foi uma camisa de uma coisa que eu comprei na Pompeia. Que eu achei ela maravilhosa. E eu queria fazer uma menção rosa a esse sapato aqui também. Que eu vou pegar também pra mostrar pra vocês. Essa bichinha aqui, ela tem poucos meses. Não tem nem mês, sei lá. Um ano, um mês, na verdade, de vida no meu armário. Tem pouquíssimo tempo, semanas. E ela já tá rodada, meu amor. Porque eu usei muito. Essa daqui é uma inspiração da Bottega Veneta, né? Cara, eu comprei esse sapato na Pompeia. Ele é da Boteiro. Ele tem um salto pequeno. Que é um salto, assim, muito bom pro dia a dia. Porque, como eu falei pra vocês, eu gosto de usar salto no dia a dia. Mas não dá pra ser salto alto demais. Porque não fica confortável. Eu quero andar pra lá, andar pra cá. Enfim. E sapato é perfeito. Eu comprei, juro, deve ter umas três semanas, gente. No máximo um mês que eu comprei. E isso aqui eu já usei tanto. Matando, matando, matando. Que assim, ó. É meio que o sapato do ano. Eu continuo nas mules. Porque isso aqui ainda é um mule, né? Só que eu meio que passei agora pras mules de salto. Agora eu tô nessa fase da vida, tu entendeu? Enfim, gente. Essa foi a minha retrospectiva dos meus looks desse ano. Do meu estilo esse ano. Das coisas que foram mudando. Eu gosto muito de olhar e rever, sabe? Eu gosto muito de olhar, relembrar o que eu usei, o que eu tava pensando. Enfim, acho que a gente... Eu aprendo muito com o meu próprio estilo, sabe? Eu vou me entendendo. Eu olho pros looks que eu usei e penso... Ai, tá, sei o que. Enfim, gosto muito de fazer isso. Me conta se tu gostou desse vídeo. Se tu gostou, não esquece de deixar o like e te inscrever aqui no canal. E é isso. Um beijinho de carinho. Até mais. Até mais.